Oi pessoal, tudo bem com vocês? Anderson aqui, mais um Macrotox começando nesse sábado ou domingo depende de onde você está assistindo, ActiveTrades ou TradeTV, muito obrigado por estar assistindo o Macrotox mais uma vez, acompanhando esse desenvolvimento de mercado num período em que a volatilidade fica retraída e as oportunidades acabam sendo um pouco menores, mas isso não significa que elas sumiram do radar então tem coisas que a gente vai discutir hoje e eu quero dar bastante ênfase no que tem pela frente, eu acho que a China é um grande tema, o Brasil é um outro tema muito importante teve uma virada no mercado americano também que eu quero comentar aqui, que tem oportunidades muito específicas em alguns ativos esse é o cenário que a gente quer, esse é o cenário que a gente gosta tem oportunidade aí tá bom? Bom, eu estou em São Paulo voltei de Londres agora e eu vou tocar aqui agora eu vou, obviamente o cenário aqui não é o que eu costumo usar eu preciso arrumar a sala mais uma vez eu comprei algum equipamento aqui e aí na semana que vem espero ter tudo em ordem pra gente voltar a fazer o Macrotox talvez em duas, três semanas a gente faça o Macrotox ao vivo tá? mas por hora a gente vai fazer gravado tá bom? pessoal muito obrigado mais uma vez vamos lá material extra tá aqui link QR Code fazer download clica no link aqui digita navegador fazer download tem um monte de material extra que eu coloquei China Copom calendário vocês tem tudo lá tá? bom preparei pra vocês uma matéria que eu acredito ser extremamente relevante pra gente acompanhar o que tem no radar no curto prazo tem alguma coisa do Copom também em relação a taxa terminal que o mercado brasileiro começa a discutir isso a gente vai entrar um pouquinho nesse tema também hoje tá bom? mas isso aí material extra pra vocês só fazer download e fica fica à vontade é pra vocês tá? ó o que a gente tem pra essa semana? primeiro ponto aqui a China é um tema extremamente importante pra mercado emergente e pra mercado global a gente viu os dados fracos da China o quanto isso impactou o mercado europeu e o mercado americano então a China volta a fazer parte do cenário de risco como um driver extremamente relevante pra gente acompanhar no curto prazo ok? a gente vem discutindo por cima um pouquinho da China e a China agora volta a ser um tema extremamente relevante devido a fragilidade da economia chinesa a gente viu os dados de inflação vindo abaixo do esperado nós vimos também os dados de exportação e importação abaixo do esperado na realidade a gente vem observando aquela tendência de queda na importação e exportação da China e isso tem um grande impacto na economia global pelo menos indo numa janela de 3, 6 meses o mundo sente isso o Brasil deve sentir isso também mercado emergente e a gente acaba sofrendo um pouco como classe de ativo e a gente viu isso pesando na vale a gente viu também nos preços de minério no preço de cobre então essa desaceleração da China vem reverberando nas economias globais no curtíssimo prazo então é algo que eu falo pra vocês fiquem de olho é muito relevante esse tema da China a gente não sabe o que vai acontecer nós vimos também crédito retraindo quase 90% se comparado a junho a junho desculpa nós vimos também topo da cabeça aqui a gente tem o Country Garden que é uma empresa de construção na China também como nós vimos no ano passado fazendo não pagamento rolando pagamento aí pulando o pagamento dos bonds então não foi pago acho que cerca de 22 milhões de dólares de cupons daqui duas, três semanas a gente tem mais um vencimento aí se eu não me engano algo na casa de 5 a 10 bilhões de dólares de cupons também então é um tamanho muito relevante isso tem a ver com o mercado de crédito chinês isso tem a ver com o mercado imobiliário chinês isso tem a ver com a economia chinesa isso tem a ver com os bancos da Ásia o mercado imobiliário asiático envolve ali todo o setor de de manufatura setor de produção da Ásia que faz o fornecimento de matéria-prima para a China então tem uma grande sensibilidade aí as empresas offshore que não são as empresas extremamente focadas no mercado chinês mas que tem alguma exposição ou seja de crédito seja até mesmo de alguma participação no mercado imobiliário chinês e essa desaceleração levanta algumas possibilidades como o PBOC e até mesmo o governo chinês fornecendo mais suporte como a gente viu no caso do Overgrande no ano passado então é uma situação muito similar a pergunta que fica e a gente vai discutir um pouquinho mais daqui a pouco qual é o efeito contágio disso então olhando para essa agenda caso com isso que eu acabei de comentar com vocês preço de petróleo também subindo isso devido a restrição de produção no mundo a China a Arábia Saudita cortando produção preço de petróleo subindo a China tendo essa desaceleração acabou impactando de forma de forma um pouco negativa no petróleo causou uma volatilidade o petróleo veio a cair mas a gente já viu uma retração nesse movimento devido a restrição de petróleo no mundo nesse momento então existe algumas divergências macro que a gente tem que ficar atento como é que isso vai impactar os ativos que você opera que no final das contas é isso que importa como é que isso impacta o petróleo como é que isso impacta o dólar canadense como é que isso impacta a Vale como é que isso impacta o dólar real como é que isso impacta no final das contas o Ibovespa então tudo isso tem oportunidades específicas então estou levantando esse tema com vocês aqui para deixar no radar é algo que pode virar o mercado tanto para cima quanto para baixo se o PBOC fizer alguma intervenção forte no mercado imobiliário se houver algum resgate dessas empresas que podem vir a declarar falência se vier a declarar falência não fazer o pagamento de cupons alguma coisa declarar falência outra e daqui a pouco vem downgrade do setor vem downgrade das empresas e isso acaba impactando China e isso invariavelmente impacta as empresas brasileiras que fornecem matéria-prima para a China ok bom importante ficar com isso no radar pessoal voltando aqui rapidinho para essa agenda casando com esse cenário macro que a gente tem tem a ata do FED tem os dados de vendas do varejo e pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos a gente chama de retail sales vendas de varejo initial jobless claims os pedidos de seguro-desemprego que deve sair aqui na quarta-feira é a ata do FED muito importante ficar de olho na ata do FED aqui os dados de initial jobless claims e na terça-feira a gente tem os dados aqui de vendas no varejo dos Estados Unidos esses são os dados que o mercado deve prestar muita atenção e na terça como a China é um tema importante para a gente tem os dados de varejo da China então vocês já devem saber né se os dados de varejo da China vierem abaixo do esperado mais uma onda de Wescoff aí no mercado asiático e muito possivelmente deve impactar o Brasil em alguma medida isso deve impactar também o mercado europeu tem uma grande exposição ao mercado chinês então isso deve reverberar aí nessa semana deve ser um tema muito importante para a semana inteira porque é o que a gente tem o mercado agora está naquele período de verão de férias liquidez bastante reduzida volatilidade reduzida então é isso fique de olho essa agenda para vocês eu não focaria em muitas outras coisas que eu acho que não vale muito a pena eu acho que gastar muita energia em todas as outras coisas não é o que a gente quer a gente quer focar a energia onde pode ter oportunidade eu estou dando um overview para vocês do que pode sair veja que é um processo bastante discricionário aqui porque as coisas vão acontecendo a gente vai ter de ir fazendo catch up do que está acontecendo então a gente vai agora para alguns específicos que tem a ver com as oportunidades então pensem nos ativos que vocês operam vou comentar algumas coisas que eu vejo ali que eu acho que deve ajudar vocês a encontrar oportunidade indo para frente aqui pelo menos foi isso que eu vi no curto prazo então fiquem de olho eu trouxe a China como a grande conversa de hoje porque deflação a China ou seja preços o consumidor o produtor caindo a gente teve exportação e importação caindo também em julho veja aqui que a gente viu essa retração forte no mercado chinês a gente viu isso em janeiro a gente está vendo agora de novo em julho se isso vai continuar essa é a verdadeira pergunta daqui a questão de vendas no varejo e o dado da semana que vem é importante para casar com esses dados de inflação dados de importação e exportação da China então como eu comentei com vocês empréstimos bancários caíram em julho que é um indicador de crédito da atividade e da economia chinesa por que? é ali onde as empresas se financiam e esse financiamento ao longo de um período mostra como está o apetite das empresas em tomar risco em relação ao mercado mercado obviamente o mercado real economia real a gente não está falando mercado financeiro apenas aqui então a queda como eu comentei com vocês chegou a 89% em relação a junho um nível mais baixo desde 2009 ficando muito aquelas previsões dos analistas obviamente consultados pela Reuters aqui e os dados foram divulgados pelo PBOC na sexta-feira veja que esse é um cenário que tem a questão sazonal eu marquei aqui para vocês tendo a cair por questões sazonais as fracas leituras de crédito vem depois de outros sombrios dados da economia que mostraram a segunda caiu em deflação então veja é período sazonal em relação a crédito mas a queda é muito grande de qualquer forma essa queda essa queda no crédito para um nível menor desde o final de 2009 mostra também casando com aqueles dados que a gente comentou deflação dados de importação exportação e importação corroboram com a atividade mais lenta da economia chinês isso consequentemente deve levar o PBOC a ajudar setores a cortar a taxa de juros tem decisão também eu não coloquei ali na agenda mas veio na minha cabeça agora a gente também tem decisão de a long prime rate eu acho que de um ano da China na próxima semana só dá uma olhada no calendário que a gente tem lá mas tem essa decisão da long prime rate na próxima semana importantíssimo ficar de olho nisso o PBOC pode ajustar para baixo então acho que esse tema China deve impactar muito o mundo indo para esse próximo semestre ok pessoal eu acho que ficou muito claro aqui que a China tem a ver com o crescimento da economia global se a China cresce menos o mundo cresce menos então eu coloquei aqui o Itaú projetando o crescimento do PIB da China para baixo 2023 para baixo cortou aí em 30 basis points isso muito claramente acaba até mesmo trazendo uma camada de risco para o Brasil Brasil tá então a China pessoal é um indicador muito importante se você opera Brasil tá ó esse aqui é um tema importantíssimo importantíssimo a gente não sabe como que vai como que vai desenrolar como que vai como é que isso aqui vai vai acontecer nas próximos dias deixa eu pegar aqui esse é o o Counter Garden aquela empresa que eu comentei com vocês é setor setor imobiliário obviamente não pagou os cupons que tinha de se pagar de 22 milhões e meio de dólares aí isso causou um saloff no mercado obviamente de crédito e também no mercado de ações aí da China impactou essa ação da empresa aqui né que caiu quase pra 80 centos aqui né ela operava no dia 31 de julho a 1.80 ela caiu quase 1 dólar aqui nessa 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 semana né por que questão obviamente de 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 prejuízo né prejuízo ela relatou prejuízo de cerca de acho que 7 a 10 bilhões nesse trimestre que passou somando ao ano o prejuízo é grande muito provavelmente é maior do que isso eu tava lendo alguns artigos sobre isso tem uns artigos que eu compartilhei com vocês também aqui eu não tenho o número exato tá pessoal mas ela realmente vem sofrendo aí por obviamente aquele trade que né que a gente fala de trade mas aquele investimento na economia chinesa que não se concretizou né e veio que o setor imobiliário chinês passando por bastante dificuldade isso acabou impactando essa empresa ok aí a pergunta que eu não quero discutir a empresa se a empresa é sólida eu não tô fazendo o valuation da empresa aqui o ponto é como é que isso vai impactar o mercado eu não quero saber se a empresa é legal ou não é legal o que importa pra gente é como é que isso pode impactar o mercado eu não tenho bola de cristal vocês também não mas esse é o tema extremamente importante porque a partir daqui tem o que default ou seja a empresa declara default reestruturação da dívida é isso que ela pode fazer e ela também começou a suspender os bonds 11 bonds na segunda feira isso acabou de sair acabou de sair saiu hoje né aqui no Reuters então isso é importante porque quando para essa negociação esses bonds param de ser negociado talvez sejam negociados no mercado de balcão mas isso ninguém vai ninguém vai ser contraparte não tem market maker não tem dealer para dar liquidez para esses bonds ou seja o dinheiro basicamente é perdido né então o quanto disso vai impactar o mercado essa é a pergunta quanto isso vai impactar não só o mercado chinês o mercado asiático mas como isso vai impactar o mercado global como é que isso impacta o mercado como um todo né eu trouxe aqui algumas coisas para vocês só para para a gente colocar a cabeça no quão importante isso pode ser nas próximas semanas eu trouxe uma nota do JP Morgan que não vou comentar ela como um todo está aqui para vocês deixa eu colocar em full screen para vocês quiserem ler depois tirar um print screen e tudo mais e do HSBC né o mercado de real estate aqui da China né isso aqui é a nota do HSBC eu vou focar na nota do HSBC está aqui o que o HSBC nota que é o que eu pensava e é o que a gente sempre vê quando vem uma empresa com problema de dívida né existe uma possibilidade aí do governo chinês fazer mais políticas de suporte de apoio ao mercado imobiliário e também a gente vê uma questão de possível downgrade dessas empresas e também do setor imobiliário chinês das empresas do setor imobiliário chinês como um todo então tem aí um risco de default também então o risco de default ele realmente e downgrade obviamente né ele acaba criando um cenário de risk off no mercado global é possível porque existe ali uma preocupação de o quanto esse downgrade de quanto essa empresa de quantas empresas ligadas ao country garden pode aparecer com problemas quantos os bancos que fornecem oferecendo liquidez podem sofrer com essa possibilidade aqui de downgrade de default dessa empresa e aí vem a outro ponto que é um ponto que talvez traga um pouquinho mais de apoio ao mercado asiático ali que é o PIB ou o governo chinês fazendo suporte apoio anunciando apoio ao mercado imobiliário chinês então é assim que a gente seta a nossa cabeça para a próxima semana o mercado está sim olhando de muito perto esse cenário aqui da China economia bastante fragilizada com os dados recentes a gente está vendo essa questão do mercado imobiliário que já é uma questão latente ainda desde o ano passado Evergrande foi um grande tema agora vem o Country Garden isso realmente pode criar um efeito de contágio e talvez ampliar um sell-off no setor ampliar um sell-off no mercado asiático e fazendo com que qual o cenário de risk-off eu falei risk-off muitos de vocês acabam falando o que esse cara está falando risk-off pessoal o seguinte a China é um grande driver assim que a gente tem que pensar a China é um grande player do mercado global economia global a China é um grande player fornecedor consumidor se as empresas tanto do setor da economia real como no caso aqui da Country Garden que tem uma exposição ao mercado real estate mercado imobiliário chinês que vem sofrendo com dificuldade qualquer coisa que envolva crédito risco de crédito que é risco de dinheiro risco de propriamente as empresas que financiaram as atividades dessa empresa quais empresas as empresas de economia real e também os bancos os bancos locais os bancos offshore que tem alguma exposição de crédito e de liquidez com a Country Garden que os bancos fazem a operação do crédito e dos bondes dessa empresa então essa empresa procura os bancos e esses bancos fornecem liquidez quando essa empresa vai fazer a emissão de crédito e os bancos banco local principalmente os bancos asiáticos ali tem a exposição a essa a essa empresa os créditos o crédito dessa empresa e a exposição significa dinheiro dinheiro em formas de bondes e se esse bonde desistir e esse dinheiro desistir esse dinheiro deixando desistir no mercado ele vira um passivo né então ele deixou de ser um ativo ele virou um passivo virou uma dívida então acaba que qual é o buraco disso que pode acontecer né downgrade acaba dificultando aí a liquidez desse título já é já é uma realidade e a questão de um default se houver um default dessa empresa de pagamento da dívida que tem mais alguns cupons pagos nas próximas semanas que tem um valor montante maior do que esse o quanto disso vai fazer com que o mercado puxe um pouco aí o risco e talvez veja um pouco mais de problema no mercado no mercado de crédito mercado imobiliário chinês aí são perguntas que a gente não consegue responder de pronto a gente tem de ver como é que o mercado vai nos mostrar isso na próxima semana tá bom então como vocês já viram as notícias recentes é uma situação bastante preocupante aí porque os pontos não serão mais negociados a partir de segunda feira tá bom o que mais né olhando agora para os estados unidos oh desculpa pessoal desculpa questão de risk on risk off essa exposição do mercado a china pode criar um efeito contágio efeito contágio é se um branco grande vou citar um exemplo um bank of america obviamente não é o bank of america vou pegar um outro aqui pegar UBS o Credit Suisse tem exposição de alguma forma ao JP Morgan tem alguma exposição de alguma forma ao setor ao setor imobiliário chinês ao mercado de dívidas chinês isso impacta os bancos negativamente o banco pode ter prejuízo banco tendo prejuízo vai impactar quem? Dow Jones vai impactar S&P 500 tendo esse risco de crédito automaticamente o mercado desiste a tendência de S&P 500 Dow Jones caírem devido a esse movimento de risco ouro subir bonde americano subir porque onde tem bonde americano significa liquidez de curto prazo então o dinheiro também que pode estar saindo desse crédito entre aspas chamar de podre crédito que tem uma nota de crédito baixa ou etc ou também não existe mais esse bonde o dinheiro que sobrou vai pro dinheiro onde é o dinheiro dólar e bonde bonde americano ou bonde europeu bonde de alto de alta segurança e também pode ir também pro bonde japonês bonde suíço mas a gente não tá falando do mundo inteiro aqui principalmente dólar principalmente treasury então resumindo bolsa caindo dólar subindo ouro subindo e bonde americano subindo bonde em termos de preço ou seja yield dos bondes americanos caindo aquela relação inversa dos bondes mercado compra título mercado compra o título compra o preço se negocia o preço não se negocia o rendimento como no Brasil no DI a gente negocia o rendimento bom é isso risk off é esse cenário onde a gente vê demanda por dólar demanda por yen demanda por talvez franco suíço bonde americano venda talvez de equity americana principalmente se houver alguma exposure o mercado venha a analisar que toda a estrutura de operação do country garden das empresas ligadas ao country garden ao setor imobiliário como um todo tenha algum efeito de contágio aos bancos ao setor offshore talvez asiático talvez europeu talvez americano e que isso venha a ser um problema em algum momento bom é um tema emergente um tema que está surgindo agora então é muito importante ficar de olho beleza Estados Unidos a gente viu um pick up no PPI na sexta-feira ou seja PPI subiu o que a gente viu no mercado a gente viu isso aqui a curva americana eu peguei aqui para vocês esse azul a curva americana como operou esses vértices aqui de vai dois anos até dez anos aqui vinte anos em azul sexta-feira em branco aqui no dia deixa eu ver quando foi que eu peguei esse branco aqui não segunda-feira segunda-feira curva de juros perando embaixo sexta-feira perou em alta subiu esses vértices muito importante falar assim mas o que você está falando cara por que subiu o que importa para mim importa muito onde é que está a sensibilidade do mercado importa muito aqui vocês vão ter oportunidades extremamente boas importantes tá por que deixa eu pegar aqui para vocês ó deixa eu ver aqui onde é que eu queria chamar a atenção de vocês veja ppi sexta-feira né olha olha como esse mercado operou eu peguei aqui treasury de dez anos e o yen treasury de dez anos vão para cima yen dólar yen obviamente yen para baixo tá yen sofrendo olha olha a correlação essa correlação é uma das melhores correlações que a gente tem quando o treasury de dez anos mostra que ele é leading de risco no mercado aí a gente viu eu acho que eu peguei aqui também eu coloquei aqui nasdaq olha o que aconteceu com o nasdaq durante o dia treasury rendimento de dez anos subiu nasdaq caiu essa é a relação essa é a relação a correlação chame como quiser que funciona de tempos em tempos e ela é muito alta e ela é muito boa para essas viradas então quando você vê algum dado influenciando o mercado repricificar a curva de juros principalmente o vértice de cinco anos para mais longo de cinco a vinte anos a gente vê essa correlação de novo surgindo no mercado impactando o nasdaq em primeiro momento impactando o s&p 500 também em azul aqui o s&p 500 em verde o nasdaq em roxo aqui vocês estão vendo o yen em candlestick aqui normal o treasury de dez anos o rendimento do treasury de dez anos e nesse rendimento você sabe que o preço é vendido então é isso pessoal a gente viu esse ppi vindo acima do esperado aqui em 20 bips e aí vem um outro ponto que existe uma discussão agora no mercado que é o seguinte a gente chegou no fundo da inflação daqui pra frente ela vai fazer um pico desculpa ela vai voltar a subir essa é o debate agora então a gente viu na sexta-feira o mercado virando um pouquinho a correlação isso é importante agora ficar de olho como é que esse mercado vai precificar a curva de longo prazo ali tem acessibilidade vocês viram ali a gente não está falando agora do Fed tá pessoal sim o Fed vai ter uma discussão aqui e ali mas o mercado começou a reprecificar um pouco mais a ponta da barriga da curva de dois a vinte anos da curva de juros americana e isso forçou esse sell-off em Nasdaq S&P 500 e a gente viu também sell-off no Yen e isso é uma correlação muito relevante e sempre que a gente vê o mercado correlacionando com o Treasury a gente vê esse Price Action que é algo que vocês devem ficar atentos seja para upside quanto para downside se não for o fundo vocês já sabem o que fazer compra a bolsa e compra Treasury eu não estou falando para fazer eu estou falando que o que funcionou agora em termos de correlação vai funcionar quando ela é inversa quando o dado não suportar a tese do momento que é o fundo de inflação bom qual é o trade aqui sempre coloco isso para vocês só para resumir S&P 500 Nasdaq devido a essa correlação com o Treasury de 10 anos principalmente agora que a liquidez está reduzida a volatilidade comprimida a gente tem poucos temas que vão desenvolver mercado a gente tem a China no radar tem Treasury tem o dólar tem o ouro tem o yen o petróleo para cima essa restrição no mercado de petróleo para baixo da aceleração da China você tem esses dois temas aqui para o petróleo quando você vê uma China desacelerando o petróleo tende a cair quando você vê essa questão de produção de petróleo vindo dos Estados Unidos da Rússia da China desculpa da Rússia da Arábia Saudita da OPEP você vê um petróleo subindo se for obviamente a questão de restringir a produção de petróleo eu coloquei aqui o dólar real o DI vou ver se é futuro a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco não quero tocar muito nesse assunto agora a gente tem o copom ali que eu quero chamar a atenção de vocês mas está aqui o que eu quero chamar a atenção de verdade vou até mudar a cor aqui para vocês colocar azul é isso comentei com vocês risk on, risk off porque eu venho observando isso e para mim chamou muita atenção e vale a pena operar esse cenário não com não com extrema convicção mas se você já operou esse cenário aqui se você não operou está tudo certo mas esse é o cenário que a gente está risk on, risk off e mercado risk on o mercado toma risco risk off o mercado sai de risco a gente está vendo um pouquinho aí da saída de risco devido a questão inflacionária que nós vimos após os dados dos Estados Unidos na sexta-feira então qual que é a relação que a gente está vendo o dólar o dólar e yen versus o traje de 10 anos o dólar versus o boom de alemão de 10 anos a gente está vendo também aqui o traje de 10 anos versus nasdaq e s&p 500 e de em menor escala aqui o traje de 10 anos versus o ouro então esses são os pares que a gente quer observar a correlação entre esses ativos deixa eu voltar lá para o gráfico rapidinho está aqui olha o boom de alemão e o traje de 10 anos eu estou colocando em termos de yield lembrando a gente negocia o preço desses ativos olha como a correlação subiu na sexta-feira pessoal é isso que eu estou falando a correlação entre o boom de alemão de 10 anos e o traje de 10 anos quando ela aumenta existem grandes oportunidades está vendo aqui um puxa o outro né traje de 10 anos puxa o boom o boom puxa o traje muito mais o traje puxando o boom então quem é lead muitas vezes a traje de 10 anos dependendo do horário que você está operando o pregão europeu dependendo do tema dependendo do momento mas em muitos muitos momentos existe essa correlação entre os dois o boom de alemão puxando o traje e o traje puxando o boom de alemão então está aqui essa correlação extremamente forte que a gente está vendo de novo de novo traje de 10 anos puxando o yen traje de puxando nasdaq traje puxando o s&p 500 e a gente viu também um pouquinho do euro aqui porque o euro também tem esse componente de carrego de diferencial de juros e obviamente foi impactado com a força do dólar na sexta-feira tá bom e o real né e aí a gente vem para o tema Brasil tá o tema Brasil que você vai falar assim pô Anderson mas como é que fica o Brasil né e aqui eu queria já estou um pouquinho atrasado aqui com vocês mas acho que vocês vão me perdoar aí mais uma vez né pessoal mas acho que vale a pena eu vou subir já o material para vocês daqui a pouco é gravado né como vocês sabem bom o novo copom né porque a gente chama de novo copom eu coloquei lá alguns artigos do material extra para vocês só fazer download mais uma vez faça um download leia o material é muito importante a comunicação do novo copom né é importantíssimo pensar nisso tá porque é o seguinte aqui que a gente viu né a gente viu o copom dividido quem decidiu o voto de Minerva foi o Roberto Campos Neto e é muito importante notar que a Gardado a diretora Gardado diretor Maurício eles vão sair do copom em dezembro então o governo atual ele tem dois novos membros votantes no copom diretores votantes no copom e a gente viu na última decisão do copom uma mudança na narrativa na forma como o copom se expressou em relação a expectativa de inflação e a taxa de juros houve aí uma certa não chamaria de divergência mas um cenário que de forma de forma como a gente viu no Brasil funcionando a inflação ela nem sempre ela vira uma deflação no Brasil historicamente a inflação ela tem uma tendência no médio e longo prazo a subir questão do governo questão de prêmio de risco questão até mesmo de preço de petróleo né então e questões fiscais questões offshore também né o mercado o mercado precifica uma inflação mais alta e o copom corta juros acelerando muito possivelmente no ano que vem e essa comunicação do copom ela tem uma direção mais doves quando o mercado está precificando uma alta de inflação no ano que vem 2024 2025 2025 que é o que o banco central chama de horizonte relevante da política monetária né então a política monetária quando há um ajuste na política monetária leva em torno de um ano a 18 meses ano e meio pra surtir efeito concreto na economia dado tudo isso a gente está vendo um copom que vai ser doves muito provavelmente a partir de janeiro do ano que vem mais doves ainda né então é interessante agora a gente pensar nisso porque é uma mudança de paradigma de um copom que a gente viu nos últimos 3 anos um copom extremamente técnico e rokes em muitos momentos doves quando precisou durante a pandemia mas agora ele acaba entrando num num cenário em que a política monetária está extremamente restritiva com taxa de juros a 13,5% hoje né e por um cenário em que a taxa de juros pode ir até a 9% ou 8% ao ano no ano que vem né então o quão isso é real o quão isso é o quão isso realmente vai ser suportado pelo horizonte relevante da política monetária será que o mercado realmente vai comprar essa ideia doves do desse banco central desse cupom né lembrando o mercado olha o DI eu dei uma projeção futura o que é negociado hoje a Selic para um dia né você não está projetando a Selic você está fazendo o mercado faz o hedge o mercado projeta a taxa o mercado negocia a taxa futura né a Selic é definida agora a negociação para um dia por isso que é o nome DI1 né contrato é interfinanceiro de um dia é depósito interfinanceiro de um dia é um só que com vencimentos né mensais o mercado brasileiro tem essa dinâmica de juros não significa que a curva de juros e de novo pessoal é importante pensar isso a curva de juros ela é uma expectativa futura ela não é o que vai acontecer no futuro ela é uma expectativa futura do que pode acontecer então o que o mercado hoje mostra na curva de juros brasileira é uma expectativa que traz um cupom DOVESPAN que vem só que agora a gente começa a ver o mercado um pouco muito existe um termo pessimista quando é ROCES e otimista quando é DOVESPAN o mercado muito otimista o mercado brasileiro o mercado financeiro brasileiro com o que está acontecendo só que a gente tem grandes desafios né inflação podendo voltar a subir acima talvez acima da meta a gente pode ter alguma atividade econômica talvez acelerando ou talvez acelerando né e aí vem a questão como é que vai ficar a política de crédito do governo atual será que vai usar o BNDES para fazer mais uma onda de crédito aí subsidiado nos próximos meses aí tem o PAC aparecendo de novo preço de petróleo subindo quanto isso vai impactar o preço no Brasil está basicamente controlado existe uma defasagem de preço aí será que vai fazer um catch up quando vai fazer o catch up qual vai ser impacto sobre a inflação como vai impactar a questão do mercado inclusive o mercado de trabalho brasileiro está aquecido só que o dado de atividade está meio misto como é que fica isso né então é uma salada muito interessante e aí que vem as expectativas né aqui que vem as divergências né o mercado precificando que realmente o cicopon até dezembro fica com a janela de 50 bips e depois quando saírem os dois diretores é muito possível que o Banco Central talvez continue talvez acelere e jogue essa taxa de juros por um nível entre 9 a 8,5% aí no ano que vem indo para 2025 e aí entra todo um debate né o quanto vai ficar a inflação a inflação vai subir até que ponto a inflação sobe o que vai impactar a inflação setor de serviço setor de energia o que vai impactar a inflação consumo né oferta de crédito risco como é que vai ficar isso precificado na curva de juros brasileiros então pessoal só para finalizar aqui é assim é assim que a gente está vendo ó resumindo juros o mercado está precificando um copom mais dóbil olha o que aconteceu com o câmbio a gente viu eu peguei o DI para janeiro 2024 que seria mais ou menos aqui o que o mercado captura entre em termos de como é que termina o CDI em 2023 olhando para janeiro 24 como é que terminaria janeiro como é que terminaria 2023 para baixo né olha o que aconteceu com o dólar né eu só estou usando como referência esse proxy aqui que é o melhor proxy para curto prazo curtíssimo prazo não mas curto prazo sim olhando para 2023 porque essa trajetória de juros né o BC não vai mudar o jogo não vai parar de cortar em um mês por isso que a gente está olhando uma janela do ano aqui o risco foi para o câmbio o risco foi para o câmbio desde agosto aqui o risco foi para o câmbio o dólar bateu 4,72 aqui no spot e aí o risco foi para o câmbio a gente está operando quase na casa de 5 reais aqui de novo e aí vem de novo a gente viu o IPCA um pouco mais forte na sexta-feira o quão disso vai levar a taxa de juros a gente está vendo a questão de juros o juros americano também subindo quanto isso vai impactar os DIs no Brasil no médio e longo prazo quanto isso vai impactar a curva longa quanto isso vai impactar o risco Brasil também quando a gente fala de um dólar mais baixo a gente está falando de um risco Brasil atrativo e com os juros caindo o risco está indo para o câmbio desmonte de carry a exposição em real acaba não ficando tão atrativa como era e isso acaba criando esse desmonte de operação de carrego que é o hot money no Brasil o mercado emergente sempre foi isso o hot money ele é muito presente em economias de mercado emergente principalmente quando a taxa de juros ela é alta então se a gente continuar vendo essa aceleração na precificação de juros de corte de juros no Brasil e um dólar e uma curva de juros americana mais alta o dólar pode de novo sofrer mais uma onda de apreciação versus o real não estou falando o que vai acontecer mas vocês entenderam pessoal a questão de copom doves risco indo para o dólar curva de juros americana inclinando risco mais forte para o dólar por que a gente está pensando nisso pessoal porque aqui pode estar o trade interessante para a gente essa quebra dos 5 reais com o treasury subindo com o copom mais noves talvez até mesmo o campus neto sendo mais noves do que o esperado e os diretores do copom apontando para uma possível aceleração mas é muito improvável que isso aconteça mas é algo que está no radar não é algo que a gente pode descartar 50 bips estava no radar 75 está no radar uma pergunta depois do dado de inflação que a gente viu agora fez a medida de núcleo IPCA falando do Brasil a medida de núcleo ainda contida mas a gente viu uma certa upside ali e vem todos os desafios macro que se encontram no mercado brasileiro o Brasil não é um safe haven a gente não está falando de uma economia estável a gente está falando de uma economia volátil então o risco tem que ir para algum lugar e o risco está indo para o dólar pessoal então é isso queria encerrar aqui para vocês a gente vai discutir mais sobre o Brasil na semana que vem talvez eu faça um especial sobre o Brasil para vocês na semana que vem que eu acho extremamente importante a gente casar o cenário macro China Estados Unidos e Brasil olhando agora para setembro que acho que setembro a gente deve ver boas oportunidades não que no curto prazo a gente não tenha eu trouxe aqui para vocês algumas mas é isso tá bom pessoal muito obrigado abraço para vocês e até semana que vem tchau tchau pessoal tchau pessoal